É o seguinte, sobre o príncipe, a Bíblia fala sobre o príncipe, o príncipe deste mundo. Sim, às vezes as pessoas esquecem, vovô Chiquinho não esquecia não, eu não confio no sistema não, porque é contaminado, e é, sabe por que? Porque, olha, a Bíblia diz que Satanás chegou para Jesus e disse para o Senhor Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorardes, porque tudo isso me foi entregue, mostrando que Lúcifer tem uma certa autoridade sobre esse mundo. A Bíblia diz que os dominadores desse século, a Bíblia fala também sobre tronos, principados e protestados, e a Bíblia fala sobre o príncipe deste mundo. E a Bíblia também diz que o mundo jaz, está morto, está rendido, jaz, está preso no maligno. Então, no fringir dos ovos desse texto, você vai perceber que Lúcifer é o príncipe deste mundo e que ele tem um certo direito sobre ele, porque se ele não tivesse nenhum direito sobre este mundo, ele não teria oferecido este mundo para o Senhor Jesus Cristo. Se ele ofereceu este mundo para o Senhor Jesus Cristo, é porque ele tem algum tipo de direito sobre este mundo. O que ele ofereceu para Jesus? Reinos, terras, nações. Então, ele deve ter algum direito sobre essas nações. O direito dele não é 100%, ou seja, o direito deste ser, ele se estende a 30, ele é um príncipe, ele não é o rei, ele tem um principado, ou seja, ele tem uma autoridade nesse mundo. Olha, preste atenção, você que está aí nos comentários, estou lá olhando aqui os comentários, está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Estou respondendo várias perguntas do zap e também aqui do share. Eu quero dizer o seguinte, que a Bíblia fala sobre principados, potestades, poderes, tronos, domínios do mar, principados do ar, diz que o mundo jaz no maligno, diz também que o príncipe deste século, o príncipe deste mundo, e também mostra que o rei, ou no rei não, o príncipe deste mundo, ofereceu para o Senhor Jesus, exércitos, nações, então, se ele ofereceu, porque deu, ou porque ele tem uma parte nesses exércitos de nações. Então, concluindo, ele tem direito a uma porcentagem de domínio neste mundo. Ele não vai dominar o mundo todo enquanto a igreja estiver aqui, tá? Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que o retém, o domínio total. Mas ele tem muita força. Sendo assim, conclui que o vovô Chiquinho tinha razão. Não confiar no sistema. Por quê? Porque o sistema é contatar, mimina, nadodó. Contatar, mimina, nadodó. Não devemos confiar totalmente em nenhum tipo de sistema, seja ele qual for, seja religioso, político, social. Você deve obedecer, você deve viver, porque é impossível viver fora do sistema, mas não confiar, ou fazer que nem o vovô Chiquinho, confiar assim, com o oi fechado, outro aberto. Oi fechado, outro aberto. Porque existem enganos, e existem também ações espirituais desse príncipe no mundo. Então, se o príncipe quiser exterminar uma pessoa, a pessoa vai estar doente, existe um remédio, mas o médico não vai passar o remédio, porque acha que o remédio não cura, mesmo tendo curado ele. Ou seja, o médico foi curado pelo remédio, mas não acha que o remédio cura ninguém. Ai, que coisa de doido, tá maluco, é? O médico foi curado da doença, mas acha que o remédio não cura a doença. Você acha isso normal? Então, esse médico não passa esse remédio para ninguém, porque acha que esse remédio não cura ninguém. Você acha que o cara precisa sozinho, ou tem algum tipo de influência? Eu vou dizer para você, que todos os reinos da Terra, e todos os sistemas, são influenciáveis, por isso, não se deve confiar em nada. Você deve confiar como o vovô Chiquinho faz, com o olho fechado e outro aberto. Ah, pastor, por isso que é bíblia, o maldito homem confia no homem, porque o homem é influenciado pelo capeta, e tem homens que ficam endemoniados do dia para a noite, seja ele policial, seja ele médico, seja ele político, seja ele pastor. Todo o sistema está contatando a menina na dodó, contatando a menina na dodó, e de repente, esse sistema pode resolver exterminar você. E se você não for com o olho fechado e outro aberto, ele extermina mesmo. E aí? O quê? Qual é a sua opinião aqui no chat? Então, vamos lá. O médico chega e diz, não tem cura, vai se lascar e tal. Tudo bem. Vamos para outro médico. Vamos ver qual é a opinião de outro. Aí o segundo diz a mesma coisa. Opa, a opinião do terceiro. Aí sim. Tá? Mas eu já vi quantas pessoas... Eu já vi mulher perder casamento, porque o médico disse para ela que ela tinha útero infantil. Já vi várias. Várias. Inclusive, uma namorada que eu tinha, que ela era doida por mim, que ela era doida para casar com o pastor. O sonho dela. E o médico disse que ela tinha útero infantil. E ela chorou tanto, porque ela sabia que eu era doida por criança, né? Aí eu disse, mulher, vai tentar? Vamos consultar o automédico? Não. Não pode dar vídeo para você. Não pode. Acabou. Pois, acabou. E ela casou, que na época eu tinha 24 anos, 25 anos, eu tinha acabado de me formar em teologia. E ela também tinha aí os seus 22, 23 anos, né? Era muito jovem. Mas chorou tanto, chorou tanto. E eu, né? Tá bom, vamos seguir a vida. Aí ela casa com um vovô chiquinho, de 50 anos. Ou seja, ela com 20 e poucos anos, casa com um presbítero da igreja, de 50 anos. Aí o vovô chiquinho, vem cá, chegue menina não, é capim novo, pra jumento, véi. Aí fez logo um bucho nela. Foi. Aí ela engravidou de uma menina. Aí ela engravidou, embuchudou, o bucho cresceu, não teve problema nenhum, o parto foi normal. Foi. Aí, quando ela teve a menina, o veio disse, vem cá, porque é o seguinte, armamentando mulher, não engravida. E ela, é mesmo, é homem. É mesmo, é. É. Assim, a mulher dando peito, não engravida não. É mesmo, é. Pá! A segunda filha. É. O veio já garrado, eita, Jesus, que eu estou com uma gota. Né. E aí, ela teve dois filhos, é porque tinha útero infantil. Né. Então, é o seguinte, o que que aconteceu? É, a opinião errada. Por que a opinião errada? Hum. Com a minha esposa, eu fui do mesmo jeito. O médico disse pra ela, que ela tinha útero infantil. E ela já vai com três filhos. Parte normal. Então, nós não podemos, confiar no sistema total. O que está acontecendo é um abestelhamento. Né. É aquela história do doido. Que o avião caiu, e o médico disse, eu vou dizendo que está vivo, que está morto. Aí você vai jogando os mortos aqui, e os vivos, você vai jogando ali. Os mortos você joga dentro da lagoa, e os vivos você joga aqui. Aí o doido, sim, sim senhor, sim senhor. Aí o médico, esse está vivo, bota ali. Esse está vivo, bota ali. Esse está morto, bota ali, joga na lagoa. Esse está morto, joga na lagoa. Aí teve um que, o médico disse, esse aqui está morto, joga na lagoa. Aí quando o doido, ele pegou. Aí o cara disse, ei rapaz, eu não estou morto, não, eu estou vivo, eu estava só desmaiado. Aí o doido olhou e disse, deixa de ser doido rapaz. O médico disse que você estava morto, você está morto. Jogou o cara na lagoa. Então, todo o sistema, seja religioso, seja quem for, evangélico, católico, eles são falhas. O demônio consegue entrar em todos os sistemas, existentes no planeta Terra. O caso mais escabroso que eu vi foi a da filha de Ana Paula. Ana Paula que mora nos Estados Unidos, que eu gosto tanto dela. Um grande beijo a Ana Paula, em nome de Jesus. Ana Paula tem uma filha linda e maravilhosa. E quando ela teve essa filha, que era um milagre de Deus ela ter, porque o médico disse que ela não podia ter mais filho, que era perigoso, que ela ia morrer, que ela ia se lascar, né? Ela engravidou, né? Ela engravidou. Mas toda a gestação, a máquina, dizia que a menina não tinha cérebro, era encéfalo. A máquina dizia que a menina não tinha estômago. Depois a máquina dizia que a menina não tinha rins. E os médicos, tira, 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 tira. Até o marido dela disse, será que não é bom a gente tirar? Não, porque os médicos estão dizendo que a menina não tem cérebro, a menina não tem rins, a menina não tem sei o que lá. Ela disse, o Deus que me deu essa menina, que eu não podia engravidar, ele vai terminar essa obra. Então, a Ana Paula foi quase uma doida. Foi quase uma louca. Ela disse, eu vou ter essa menina, ela vai nascer perfeita. E o médico, tira, 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 essa menina, tira, 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 tira. A Ana Paula, lá dos Estados Unidos. Né? Então, o pastor está chique hoje, ó, obrigado, obrigado. Então, ela teve a menina. E a menina nasceu perfeita, linda e maravilhosa como ela é hoje, né? Ela só nasceu com um defeitinho. Né? Ela nasceu, assim, com os olhos vesgo e a linguinha para fora. Ela, era zanoia, zaroia, assim, ó. E, a linguinha para fora. Então, a Ana Paula, um dia, encontrou uma senhora e a senhora fez, ó, que menina linda, minha filha. É, é muito bonita, graças a Deus. E essa menina não bota a língua para a gente, não? Aí, a Ana Paula disse, não, ela nasceu assim, a linguinha, fica assim com a linguinha para fora, assim, ó. E os olhos trocados. Ah, minha filha, você teve nenhum desejo, assim, de bucho, não? Aí, ela disse, tive, tive um desejo de comer pão na padaria, falando, tal, mas meu esposo não foi comprar, não. Ah, minha filha, então você vai fazer o seguinte, você vai lá, manda seu marido ir comprar na padaria, falando, tal, aí você come, bastante pão que você quiser, e bota na linguinha dela. Aí, a Ana Paula chegou em casa, mandou, né, o esposo dela ir lá na padaria e comprar, e ele foi e comprou, e trouxe, e ela botou na linguinha da menina, e comeu bastante pão com café, e não é que a menina botou a língua para dentro, os olhos voltaram ao normal? Ana Paula, é, Ana Paula dos Estados Unidos. Então, todo o sistema é falho, todo o sistema é falho, e todo o sistema é tendencioso, e existe um opositor dentro do sistema, seja polícia, seja, é, de cultura, seja, é religioso, seja político, você acha que o diabo está onde? Ele está no mundo, no mundo inteiro, e, por isso, todos os sistemas do mundo são falhos, e vale a pena, vovô Chiquinho, né, olhar, e desconfiar de tudo, desconfiar de tudo, né, é, existe um sistema, e existe um bicho, dentro desse sistema, e é exatamente esse bicho que você tem que ter cuidado, senão você se ferra, no seu trabalho, existe o trabalho, o demônio dentro do seu trabalho, existe, o pastão, diga, Maria, não diga, não, existe, agora você tem que se cuidar, é aquela fuxiqueira, aquele babão, né, que quer, minar você e suas forças, na igreja, existe assim, ó, o diabo entra na igreja, o diabo entrava no céu, rapaz, o diabo vivia no céu, para de besteira, qualquer área, na família, no trabalho, na, na, na polícia, você confia na polícia, eu confio, confio, com o e-ar fechado, eu estou a pé, por quê? Porque tem policial que salva a vida, mas tem policial também, que na hora de raiva, mata, então, não é, não existe assim, sistema que você abre o peito e diga, eu confio, não, porque, existe um príncipe, ei, existe um príncipe, e quando, esse príncipe está com fome, ele quer comer, e o que é que o diabo come? Qual é a comida do diabo? É pizza? É buchada? É mocotó? É rabada? O diabo come o quê? Ele come morte, desgraça, sofrimento, por isso que quando chega um príncipe no mundo, como chegou agora, ele quer morte, e ele tem força, e ele tem força, ele convence os homens a morrer em frente ao remédio, desde uma pessoa a uma nação, o modo dos operantes do diabo é o mesmo, ele concentra no problema, e na solução ele despreza e ridiculariza, aí eu estou com dor de barriga, eita, dor de barriga lascou, dor de barriga lascou, dor de barriga lascou, dor de barriga lascou, aí quando alguém diz, mas tem aqui, essa de bordo, já diz idiota, isso não está comprovado, pelas melhores medicinas do mundo, dor de barriga lascou, dor de barriga lascou, mas tem aqui, o chá aqui, mas tem esse remédio aqui, que você toma, floral, dor de barriga lascou, ele quer concentrar no problema, ele não quer concentrar na solução, e isso acontece com pessoas, com família e com nações, no modo operante do demônio, e de Deus é o mesmo, o que acontece lá em cima, acontece aqui embaixo, o que acontece no macro, acontece no micro, Deus age lá em cima, da mesma forma que ele age aqui embaixo, o diabo age lá em cima, da mesma forma que age aqui embaixo, então ele sempre é assim, sempre é assim, encontrei uma mulher, que disse que não ia casar, porque ela tinha sardinhas, ela era pintadinha, ela era uma ruiva, daquela mulher vermelhinha, e ela tinha pintadinha, e eu achava essas pintazinhas, tão charmosas, mas ela achava péssimo, péssimo, e ela botou na cabeça, que ela não ia casar, por causa dessas pintazinhas, até que ela encontrou alguém, que era enferrujada, parecia de ferro enferrujado, e era casada, e tinha filhos, então o diabo, ele quer concentrar no problema, no problema, porque o lucro dele, não é com a solução, o lucro dele, é com o problema, é, homem não presta, homem não presta, não vai casar, homem não presta, vai casar, vai ter ali, aquele cara ali, não, homem não presta, não vai casar, homem não presta, não vai casar, homem não presta, olha, tem aquele chiquinho ali, olha, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer, homem não presta, não vai casar, homem não presta, o louco, é, rapaz, Não vê, não vê, a pessoa não vê. Não vê. Aquela doença está matando, aquela doença está matando. Morreu cinquenta, morreu oitenta, morreu noventa, morreu cem. E o remédio? Que negócio de remédio? Morreu duzentos e daqui a um mês ele morreu um milhão. E é tanta morte, é tanta coisa, meu Deus. E a solução, cloroquina. Não sei o que, idiota. Não tem solução. Parece brincadeira, né gente? Mas essa é a forma que o diabo destrói milhares de pessoas há muito tempo. O que o príncipe está fazendo hoje, na situação atual, ele sempre fez. Ele sempre fez. Ele sempre fez. Não tem solução, se mata. Não tem solução, se mata. Não tem solução, se mata. Ei, tem solução. Não, é idiota. Idiota, não tem solução. Tem solução. Tem solução. Mas essa solução não presta. O que presta é o problema. Então, há uma tendência, uma tendência da pessoa se ligar só no playbema e esquecer a solução. Eu fico assim. Eu nunca fiquei tão assim. Tão, tão, tão. Tão, tão, tão. Porque é o seguinte, a onda é cheia de contradição. Nós também somos cheios de contradição. Somos cheios de contradição. O diabo age na contradição. Hum? É. Como é que uma pessoa é curada usando um remédio? E chega na televisão e diz, não, é... Ah, não está nada comprovado. Tu foi curado? Não, mas assim, não tem comprovação. Diz isto há 80 anos. Ninguém nunca falou disto. Você foi curado? Quem? Eu? Isso é uma coisa particular. Se eu fui curado ou não, é da minha conta, não é da sua conta. Fulano está morrendo. Não tem solução. Por quê? Quer que morra. O diabo sempre faz isso. Gente, nossa guerra não é contra pessoas. Nossa guerra não é contra sistemas. Nossa guerra é contra o diabo. A Bíblia não fala que a nossa briga é contra protestados, poderes do ar. Se acorda. Será que você acha que tudo que existe na vida é fruto das nossas inteligencinhas, dos nossos achos e acreditam, mais, 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 menos, 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 mais, mais, mais? Existe um príncipe. Existe um ladrão. Existe um devorador no mundo há muito tempo. Não passou de existir agora, não. O cara que pega roupa doente com vírus e joga para os índios morrerem é a mesma pessoa que faz de outra forma hoje. presta atenção porque meu pai tinha medo disso. Eu já fui até vítima disso. O médico, não tome isso aqui. Mas, doutor, preciso tomar. Não tome porque é minha responsabilidade. Eu quase fui. Quase eu fui, fui. E era um estagiante. Não, era professor. Dá para confiar, gente? Hã? Dá para confiar? Você tem que confiar desconfiando. Você não pode dizer assim... A mulher... A esposa de um pastor amigo meu estava com hepatite C. Aí ela foi para o médico. Está lascada. Vai tomar o remédio a vida toda. Não tem cura. Lascou, 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 lascou. Chapa, galera. Tome remédio, tome remédio, tome remédio. Aí ela foi para o segundo médico. Mesma coisa. Lascou, arrebentou, é virótica, não sai mais nunca. Ela foi para o terceiro médico. No terceiro disso, rapaz, é o seguinte. Existe um remédio nos Estados Unidos que cura isso aí. Agora custa cada ampoula mil e tantos reais. Era mil e seiscentos, mil e oitocentos contos. Mas o marido tinha condição. Mas mesmo tendo condição, ele entrou no Estado, né? Contra o Estado. E o Estado pagou. E ela ficou boa. Ela ficou boa e está viva há mais de quinze anos. Ela está boa e ficou viva há mais de quinze anos. Está viva há mais de quinze anos. Então, ontem chegou o médico aí. Está aqui pelo eletrocardiograma. Tu está lascado. Está lascado. O coração só está funcionando quarenta por cento. Tu está lascado. Não pode fazer sexo, não pode isso, não pode aquilo, não pode andar, não pode. Tome, tome, tome. Respeite. Respeite. Irmãos, isso chegou. É, vamos acreditar em Deus, né? E vamos ver as alternativas, né? Vamos tomar coenzima dez. Vamos fazer exercício. Vamos acreditar em Deus. Isso vai se recuperar, rapaz. E recuperou. Meses depois, não chegou nem a anos. Meses depois, esse mesmo rapaz fez um eletrocardiograma e fez também um cateterismo e levou para esse mesmo médico. E o médico ficou... O que houve? 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 Aí o cara, não, porque eu troquei a civistantina por coenzima dez, troquei não sei o que lá e fiz exercício. Você fez exercício? Você não podia fazer exercício? E depois eu fiz assim, tomei também testosterona e não sei o que lá e emagreci, não sei o que lá e subi e desci. Agora, se você for rezar pela cartilha, pode rezar. Mas aquele negócio, seja um matuto desconfiado. Seja um matuto desconfiado. Como é que a pessoa toma um remédio na terça, doente, na quarta, na quinta e morre? Não pode falar desse remédio. Não pode. Todo mundo tem que tomar. É? Pode botar sua mãe para tomar. Então preste atenção. O que pode fazer? Podemos contra o sistema? Não podemos. Mas temos que ser desconfiado. Desconfiado. O sistema é falho. E além do sistema ser falho, ele é tendencioso e existe um príncipe. E esse príncipe, ele está doido para comer. E ele come o que? Ele come você. Ele come seu sofrimento. Ele come o problema. Ele come a briga. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Você tem que ter muito cuidado com os sistemas. Sistema existe? Existe. Mas em todos os sistemas. Parece loucura, tá? O que eu vou dizer. Em totododós, sistemas, seja ele qual for, religioso ou qualquer outro sistema, o diabo entra. Ele entra e sempre faz uma vítima. É aquela jovem que ficou na igreja santa, santa e ressanta, santa e ressanta. Sou santa, santa e ressanta. Eu uso a saia no dedão do pé. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? O que foi, rapaz? Eu estou esperando o príncipe encantado. Príncipe encantado? Mas já passou o tempo do príncipe. é aquela pessoa que diz não, o importante é Jesus mas quando chega a conta a conta ele não vai saber se você é pentecostal batista, congregacional ele não quer saber se você é santo ou do demônio dinheiro não tem religião então todos os sistemas são falhos e você, as pessoas esquecem disso meu irmão as pessoas esquecem disso você escuta um pastor o pastor pode errar qualquer pastor pode errar só quem não erra é os hipócritas hipócritas não erram mas qualquer pessoa pode errar pode dar um conselho errado, um conselho idiota está com dor de barriga de repente dar um conselho meio abestalhado calma, calma escuta, pensa com teus botões escolhe os teus líderes ah, porque eu sou pastor você é pastor da baixa da égua ah, formado na casa do tudo ah, que você disser eu faço é raiva calma presta atenção pensa né pensa porque o sistema é falho lá está um médico casado com a enfermeira o médico caladão daquele que chega em casa pega o controle da televisão se deita bota a barriga de lado e fica olhando os canais a mulher dele casada com dois filhos com ele né isso é um caso real tá e aí ele chegava em casa ele tem um caso com a outra enfermeira e a mulher sabia a mulher também tinha um comércio e nesse comércio ela tinha vendedores e ela cometeu um erro com um desses vendedores então ela vai para a igreja se converte e pede perdão ao senhor pelo erro que ela fez e fala para o pastor pastor eu sou tenho um comércio e lá tem um vendedor e eu cometi um erro com esse vendedor mas meu marido tem um caso com uma enfermeira lá no hospital que ele trabalha aí o pastor disse é meu irmão Deus vai te perdoar ele disse pastor eu já mandei o vendedor embora eu quero viver uma vida íntegra com Deus porque o meu negócio é com Deus tá mesmo que meu marido esteja errado mas eu não vou errar eu estou muito arrependido olha o que o pastor disse pronto Deus lhe perdoa agora Deus perdoa você se você contar para o seu marido você só vai ser perdoada se você contar para ele aí ele é? é então ela ficou imaginando como contar para o marido dela o problema que ela teve e não tem mais o que se arrepender e está na igreja o marido dela calado não era calado ficou pouco falava só falava quando estava no banheiro dizendo cadê o papel higiênico então um dia ela chegou em casa fez uma comida para ele ele chegou deitou no sofá deixou o carro lá embaixo subiu o primeiro andar chegou na televisão e tipo nos canais aí ela rodeou fez uma comida para ele aí ela chegou e disse marido o senhor você sabe que eu sou evangélica agora aí ele disse não me importa você pode ser evangélica macumbeira espírita católica não importa eu não estou nem aí para a religião sim mas como a gente é evangélica a gente quer se corrigir você corrija mas assim eu tenho um negócio para lhe contar aí eu não quero saber esse papo de religião não me interessa não sai daí da frente da televisão sai 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 aí ela foi lá foi cá foi lá foi cá quem me contou foi a irmã dela tá porque ela disse pastor o senhor se aproxima dela mas tenha cuidado que ela odeia pastor aí ela contou ele contou porque ela odeia pastor então ela chegou disse olha eu sou evangélica sou da igreja da baixa da égua eu não já disse a você que eu não tenho nada você pode ser evangélica macumbeira que você dizer eu não tenho nada a ver não eu quero me corrigir meu marido corrigir de que? não é o seguinte eu sei que você tem uns erros aí fora ah lá vem tudo com essa conversa só porque eu dormi uma noite com a enfermeira é porque eu seguido eu tenho um erro eu quero confessar um erro pra você que erro? eu tive um caso com o vendedor lá da da venda aí ele ficou aí o grilo e eu quero pedir perdão a você em nome de Jesus porque hoje eu sou uma crentinha de Jesus e eu quero pedir perdão a você porque eu não vou fazer mas eu mandei ele embora é aquele cara que era vendedor meu a gente se envolveu mas eu não quero nada com ele eu peço perdão a você em nome de Jesus e o cara lá só olhando e o grilo e ela ficou sem saber o que fazer porque ele também não dizia nada aí ele levantou botou o bucho de lado foi pra cozinha quando ele voltou ele voltou com a faca de serra e meteu nela deu umas quatro ou cinco facadas nela e deixou a faca dentro e foi embora pegou o carro essa mulher quase perdeu a vida ela passou meses no hospital costurando tripas perdeu seus dois filhos na época ele entrou na justiça dizendo que ela não tinha condições de criar o seu filho ele tinha muito dinheiro ele podia criar acabou com a vida dela e ele ficou com a enfermeira que ele tinha um caso com ela ficou com a enfermeira então quem ganhou nisso foi o diabo né então todos os sistemas são falhos esse conselho do pastor foi pra tirar a mulher de tempo por isso que hoje ela odeia pastor né porque o conselho foi muito mal colocado pra que você não seja vítima do sistema você tem que desconfiar dele sempre que o sistema disser é maravilhoso é legal é maravilhoso é legal ele está querendo alguma coisa com você existe um sistema ah pastor tem uns povo que quer dominar o mundo né eu estava vendo na internet que tem uns cabra ricos que quer dominar o mundo chiquinho eles já dominam chiquinho eles só não querem dar as caras não é de hoje não isso é desde da antiga Babilônia e descobriu a roda agora foi chiquinho eles já dominam tudo faz muito tempo que é pra você ser feliz e esperar a volta de Cristo enquanto você pensa em fazer sua feira esses caras pensam em dominar países então preste atenção na vida o sistema é falho o sistema é perigoso vê aí a reportagem do cara que matava o paciente pra vender caixão o que era esse cara era um endemoniado filho de pum não é pum não é não é por que ele não faz isso com a mãe dele mas ele fez pra ganhar a comissão do caixão os sistemas são falhos gente o sistema é falho e muito falho sabe por que o sistema é humano aí por si só já é falho e depois de humano existe um príncipe por isso que na segunda guerra mundial apareceu ciclopes apareceu gigantes na fumaça da guerra apareciam monstros ali estavam batalhando os homens e estavam batalhando espíritos e anjos também veja as coisas com olhos espirituais veja as coisas com olhos espirituais o cara vai para o hospital com a dor na perna e sai do hospital morto com coronavírus e coronavírus dá dor na perna sei lá preste atenção as vezes o demônio quer assassinar o cara está usando o vizinho está usando o amigo está usando uma rixa antiga o sistema é muito falho e a bíblia diz o sistema é cruel é verdade o sistema é cruel ele bebe seu sangue para sobreviver porque o demônio está no sistema quem matou Jesus foi o Cicis tem a mamar sistema quem matou Jesus foi quem? Genji 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 quem matou Jesus foi os dele mesmo foi nós da raça de Jesus então o sistema ele tem um príncipe ei a mensagem é essa existe um príncipe existe um príncipe está na briba na briba existe um príncipe existe um príncipe está na briba está na briba está na briba existe um dominador cara há muito tempo tu pensou que a terra está sendo dominada agora existe tanta coisa tanta coisa não confie no sistema o sistema tem um diabo no meio quem matou Nabote foi o diabo e Jezabel para tomar a vinha isso não existe nada novo o que acontece em cima acontece embaixo o que acontece no grande acontece no pequeno o que acontece no macro acontece no micro o que acontece no planeta acontece no átamo o que acontece na vida de uma pessoa acontece na vida de uma nação acontece na vida do mundo é exato às vezes o caba é tido pela família fulano é doido fulano é maluco fulano nasceu para ser um lascado fulano o sistema familiar escolheu aquele ali para ser doido o pobre ele fala doidão é doidão é verdade isso às vezes é irmão é pai é mãe escolhe um para ser o idiota e o caba está dizendo a verdade ele está dizendo que aquele remédio vai cura o remédio que era usado desde o zinco em 1925 com jesuína idiota tem que morrer porque não tem remédio tem que morrer mesmo não tem remédio não e esse outro remédio que existe há 80 anos até a mulher grávida toma esses cabas são muito burros não existe nada comprovado aí eu tenho um amigo meu que usa esse remédio há 12 anos não existe nada comprovado ele usa mas nunca teve uma dor de cabeça não existe nada comprovado aquela pessoa usou e ficou curada não existe nada comprovado parece um hipnose não existe nada comprovado inclusive você não está aí não existe nada comprovado que você está aí então eu não acredito que você está aí você não está aí você está aí que eu sei que você está é é verdade é verdade o diabo ele faz isso a bíblia astuta se lada do diabo é um dia Chiquinho ficou doido pela menina até essa menina era a coisa mais bonita uma das mais bonitas da cidade era um sol e essa menina era doida para o Chiquinho eita que Chiquinho ficou doido por ela ela ficou doida para o Chiquinho Chiquinho ficou doida por ela ela ficou doida para o Chiquinho e Chiquinho começou um borogodó ela ia comer mortandela na casa de Chiquinho a mãe é a melhor mortandela do mundo quando a mulher gosta ela come qualquer coisa e diz que foi maravilhoso puxa conversa quer conversar sobre o bicho terrestre e ela era assim mas Chiquinho tem um amigo aí essa mulher também tem um amigo em comum os dois tem um amigo em comum e um dia esse amigo chegou para o Chiquinho e disse tu está namorando com o fulano aí ele disse estou poxa eu sou amigo dela rapaz e é é aquilo é uma puta rapaz aquilo já transou com o exército todinho e a marinha e a aeronauta junto poxa a marinha meu amigo prepare viu porque a lei é uma máquina se você não tiver força está lascada e fiz um um bicho tão grande que Chiquinho ficou com medo não casou com a mulher quem é o diabo aí o diabo foi esse amigo aí acabou ela chorou ela se despedaçou e ela não era aquilo que ele dizia e era amigo dela você está entendendo como é as armadilhas do demônio sim ou não e se pegar todas as pessoas que eu não gosto de botar num barco e afundar o barco não existe nada novo sobre a terra não existe nada novo sobre a terra a varíola foi distribuída para matar os índios até o rei falou não dê as caras vocês estão matando muito índio vai devagar rapaz aqui na minha cidade mataram tanto índio Teodósio de Oliveira Ledo por dia eram 300 400 índios eles apostavam quantos índios matavam antes do facão ficar cego rapaz eu matei 300 índios e o facão ainda estava a cabeça desse aí o rei de Portugal ó Teodósio de Oliveira Ledo bichinho bonitinho de Jesus ó caba lindo ó menino lindo mata esses cabra mas não dê as caras você está matando muita gente está fazendo até aposta e quantos índios você mata em Campina Grande mata sim mas não dá as caras não isso tem nessa carta ó menino lindo sistema sistema o sistema é falho ele sempre existiu ele sempre existirá até o dia que a gente for embora daqui tá mas não deve-se confiar no sistema é um olho no peixe outro no gato não é nem tanto pelo homem porque o homem é fafa e olhó mas é pelo diabo que está no sistema existe um príncipe você pensa que que cachaça é água é? cachaça não é água não existe alguém a bíblia diz que isso é um leão querendo te devorar está na bíblia tudo que eu estou falando aqui está na bíblia é porque nós é animal de granja de passarinho de gaiola a gente não tem mais a malícia do mundo fulano falou que eu vou morrer e estou lascado então morra não vou morrer não Jesus vai me curar eu vou arrumar remédio eu vou fazer isso mas não está nada comprovado a França usa ozônio não está nada comprovado a Alemanha não teve tanta morte porque usou ozônio o que? isso é mentira mas quando diz morreu o fulano morreu o ciclano teste será que esse teste tem uma mentira também? será que essa confia no sistema? tá? é confia no sistema então se você confiar no sistema o sistema é como a onça a onça quando está com fome ela come até a mãe come os irmãos como o marido por isso que o cara fala amigo da onça a onça a onça não respeita ninguém então o sistema se ele precisar ele devora você cuidado com o sistema cuidado né e existe um príncipe existe um demônio um rei rei não príncipe porque ele só vai dominar quando a igreja subir aí sim pode dominar o mundo todo mas enquanto a igreja estiver aqui na terra ele vai tentar ele vai tentar ele vai tentar ele vai tentar mas domínio total ele não vai ter porque o sangue de Jesus tem poder o que você aprendeu com isso? escreva aí o que você aprendeu com isso o que é? sim aqui ó roubar, matar e destruir o que o diabo veio fazer? roubar, matar e destruir você já parou para pensar o que ele veio roubar, matar e destruir? aqueles que confiam demais se lascam é você tem que confiar mas não demais você tem que ser bom mas não demais quem é bom demais é bebestas e as vezes o defeito da gente é esse é confiar demais no sistema é dizer não isso aqui é muito garantido pela secretaria da baixa da égua segundo o secretário do secretário internacional da casa do teutoro sim é né? hum é mesmo né? hum por isso que o vovô Chiquinha é desconfiado se o cara acha uma laranja no meio da rua ou está com bicho ou está podre é se você vê uma tartaruga em cima de uma árvore é porque alguém botou essa tartaruga lá tartaruga não sobe em árvore é então como é Chiquinha? é se você vai passando e vê uma tartaruga olhando pra você em cima de uma árvore você tem que desconfiar quem foi que botou essa tartaruga em cima da árvore porque tartaruga não sobe em árvore alguém botou essa tartaruga lá né? é você vai fazer uma igreja aí o vizinho que é da igreja entrega a você aí vem uns homens atrás cadê os documentos cadê não sei o que lá é boa quando acaba tem documentos mas sempre arruma alguma coisa né? você vai fazer uma firma e tem um inimigo né? tem um inimigo que mina ou tenta minar o sistema do mundo é cruel né? o sistema do mundo é cruel os antigos tinham muito medo do sistema porque nós somos galo de granja somos galinha de granja nós estamos confiando demais no sistema babababá 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 bababá eu confio no sistemazinho é o sistema sistema gostosinho vai confia vai tu ver você tem que morar viver trabalhar e se manter no sistema mas também não pode ficar né? é o cara que trabalha como empregado e não guarda nem um real em casa você perdeu o trabalho hã? não confie no sistema tá? é quando você confia demais você se lasca você tem que confiar e não demais pastor eu confiei no advogado me lasquei porque confiou demais sim eu conheço uma mulher que perdeu tudo deu tudo e eu dou o que tinha porque confiou no contador ela era da Alemanha e morava a casa dela era uma mansão ela mostrou as fotos da casa dela era uma mansão olhando para os Alpes suíços perto da casa onde tinha Hitler Hitler tinha uma casa que eu gostaria de olhar para os Alpes ela tinha uma casa também uma mansão ela tomava café todo dia de manhã olhando para os Alpes suíços só que tudo na mão dela era na mão do contador contador lá na Alemanha tem muito nome um cargo muito alto e o contador não deixa comigo 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 e ela tome 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 só que o leão alemão não perdou não tá o leão alemão descobriu um negócio lá pulou em cima dela e ela disse não isso é com o contador contador nada isso é com a senhora o contador não sei de nada foi ela que mandou o contador pulou fora para não perder seu cargo que ele é um cargo e ela se lascou perdeu tutu dodó está lavando banheiro e cuidando de um cachorro que ela tem não tem casamento nem filhos é muito linda e maravilhosa está nos estados unidos ela está nos estados unidos não é pano banheiro você já parou para pensar meu amigo no que eu estou falando confia mas vamos passar um papel eu confio mas dá uma olhadinha eu me lembro eu e o pastor josa a gente foi pregar no sítio pastor josa adora pregar no sítio e eu gosto do pastor josa que eu prego e o pastor josa ele é explosivo ele chora ele pula de cabeça para baixo eu gosto muito de ouvir ele e no caminho a gente foi de moto no caminho a gente parou na cidade chamada Juarez Távora chegou lá no único posto da cidade de Juarez Távora o pastor josa começa mas pastor josa pastor josa pastor josa é demais um cheiro para tu pastor josa pastor josa eu na traseira da moto ele fala assim aí o cara chegou e disse pois não aí ele disse bota aí 50 reais 60 reais de combustível que dava para chegar a campina grande e ainda sobrava aí ele desentupiu lá o negócio abriu lá o negócio da moto mas tu de uíza tu viu aquela mulher rapaz aquilo é uma libertação muito grande e o cara botou botou a mangueira o bico lá da truque botou o bico que eu vi ele botava truque e a gente conversando meu amigo e trocando ideia ele botou truque e tirou o truque eu acho que ele não botou nenhum litro de gasolina eu acho que ele deu só uma mijadinha feitinha pronto a pastor josa fechou o tanque da moto tamo aí valeu já confiar demais é um defeito confiar demais é um defeito eita confia no sistema para tu se lascar confia então lá vai nós de Juarez de Tavara para Campina Grande são 32 quilômetros quando se faltava 15 para 20 quilômetros a moto a gente subiu na ladeira a moto o que é isso josa eita rapaz quase 11 e meia da noite o que que ele estava vendo com essa moto aí ele botou a mão na cabeça que ele é careca ele fez pastor do céu o que é isso gasolina tu já gastou a gasolina todinha que botasse pastor ele não botou a gasolina quando ele abriu o tanque estava vazio rapaz a gente andou tanto empurrando essa moto a gente fez tipo de tease foi tirando paletó gravata a gente ficou só de cueca quase né porque empurrando a moto na ladeira subindo e com medo de alguém parar ei véi passa o dinheiro aí na BR ninguém para a noite os carros passavam quando viajava a gente acelerava mais a gente empurrou a moto até de manhã perto de Campina Grande era e a gente riu tanto riu tanto se der uma crise de riso na gente e a gente saiu lascou viu Elanice lascou a gente empurrou a moto a gente chegou na entrada do Campina Grande o dia estava amanhecendo era ninguém parou para nós ninguém quem é que ia parar para dois machos numa moto hein eu mesmo não parava mesmo não botamos gasolina e viemos para casa nunca mais eu esqueci disso confia no sistema a gente não pode confiar nem na gente mesmo tem cuidado confiança tem que ter critérios é como o cara que diz pastor antes de ser crente eu era muito ciumento quando a mulher olhava de lado o que é que tu está olhando de lado hein hoje eu sou um homem transformado e é meu irmão é hoje minha mulher sai com os homens para orar passa a noite todinha a orar chega cansado eu dormo o dia todinha eu não pergunto nem para onde ela foi está vendo como estou transformado eu digo está mesmo está transformado mesmo é está muita transformação então preste atenção gente o sistema é perigoso sistema é perigoso até um borracheiro você vai botar você olha arrochou esse direito vai receber um dinheiro conta porque a ver o cara pode errar dizendo eu paguei mil e tem que pagar oitocentos você pensa que isso é brincadeira é na minha cidade morreu um agente da polícia rodoviária federal aposentado porque ele foi para o borracheiro o borracheiro trocou o pneu dele e não arrochou as rodas e a roda caiu e a caminhoneta dele capotou e ele morreu você está entendendo o que eu estou falando ou não hã? tira a etiqueta do copo pastor você está com a etiqueta é? está mesmo ô Oceane ô nome doce Oceane é para dizer que foi comprado é é mesmo rapaz não tinha visto ainda não porque eu gosto mais do copo de Chiquinho mas isso aqui também é bom então é você tem que confiar desconfiando confiar nos amigos desconfiando 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 não é um insulto você está entendendo se você recebe um dinheiro e você confere você não está insultando a outra pessoa você está apenas conferindo né? o povo mandou tirar a etiqueta do fundo do copo do o povo está atento mulher então aí está vendo o sistema? o sistema é falho então preste atenção Deus te ama agora cuidado com o sistema cuidado com o sistema o sistema é bom quer ver? o sistema salva nós mas às vezes o sistema mata eu fui curado usando aquele remédio mas eu não acredito aquele remédio não está nada comprovado isso é deixa eu quieto deixa eu quieto confie no sistema e ele pode engolir você é como você confiar num leão com fome né? use o sistema trabalhe no sistema obedeça o sistema não deixe nenhuma brecha para o diabo porque ele está no sistema para com isso fulano vai dominar a terra se crano está querendo dominar já dominam cara já dominam ei já dominam há muito tempo é porque ele não quer dar as colhas é e haja certo e correto porque você está no certo e correto ninguém te pega agora você deixa a brecha o diabo usa a brecha usa a brecha tá? vamos lá?